Opa! Salve, salve galera da Elite Clássicos, beleza? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo o episódio final de Teenage Mutant Ninja Turtles para Game Boy Advance ou GBA E como o inglês bonitinho só fica pro começo, então agora é Tartarugas Ninja e lasque-se Bom galera, antes de começar esse episódio eu queria fazer um adendo aí importante Eu queria pedir desculpa a todos vocês aí, dos inscritos Porque eu falei em questão da votação, eu fiz a votação pra esse episódio, eu fiz no episódio 3 Só que eu não tinha como notificar vocês por vídeo, porque aquele episódio 4 já estava gravado há muito tempo Eu gravei ele em reserva e eu só depois ajustei pra conforme foi chegando a questão dos votos Os votos foram acertados Então eu tinha deixado pelos cards a votação do episódio 3 e realmente não teve muitos votos Mas é porque realmente eu não consegui notificá-los de uma forma um pouco mais precisa Eu até deixei aí no... Eu tinha deixado nos comentários fixado no episódio 3, mas acho que o pessoal acabou não se atentando Mas aí, na verdade, a falha foi minha De não ter notificado vocês de uma outra forma, beleza? Então o que eu vou pedir pra vocês daqui em diante? Quando a gente tiver alguma coisa relativa a essa votação aqui agora nos meus vídeos Sempre dê uma olhadinha nos cards, tá? Porque eu vou passar a utilizar um pouco mais os cards pra esse tipo de interação Que eu achei que ele é bacana, né? E quando tiver eu vou estar buscando usar esse sistema, beleza? A não ser que eu comente o que eu vou fazer nos comentários Porque foi justamente isso, eu queria que vocês comentassem bastante Por isso que eu quis fazer pelos comentários Mas aí acabou que no último não deu pra fazer por comentário Aí eu acho que a galera acabou não entendendo O pessoal tava votando no episódio passado, né? O 4 Pra esse Só que a votação foi há duas semanas atrás Beleza? Mas enfim, galera Eu peço desculpas humildemente a todos vocês Eu espero que não tenha deixado vocês chateados E nem com falta de interesse de participar de uma próxima votação, beleza? Próxima votação eu vou buscar organizar de uma forma um pouquinho melhor Pra que todo mundo possa votar e não passe em branco Por ninguém, tá? Então, assim Nessa votação Foi decidido que eu vou com o Michelangelo pra última fase Isso sem contabilizar os votos do episódio passado Porque se eu contabilizasse ia dar o Michelangelo do mesmo jeito Porque ele teve acho que uns 3 ou 4 votos pro Michelangelo Tá? Então A votação Eu vou até botar na tela Que eu até tirei um print dela Acabou sendo 3 votos pro Michelangelo E 2 pro Leonardo, tá? E os outros 2 não foram votados, tá? Então a gente vai seguir aqui com o Mike Aqui vai ter uma ceninha, né? Onde Onde o Sprinter Ele vai comentar Sobre a questão da Batalha com o Destruidor e tudo mais, né? Aí ele comenta aí Porque eu acho que até então eles não sabiam da existência do Destruidor, né? Agora o O Sprinter cita aí o tanto Destruidor, né? Que é o Oroko Saki, né? O grande líder dos Grande líder dessa organização Mas o Han, né? Que é o General Han Que é o líder dos Purple Dragons, né? Da gangue de rua lá Os Dragões Roxos Tá bom, esquecendo Eu vou até cortar Se a musiquinha Ela já faz a gente entrar no clima aqui da Da fase, né? Por enquanto vai ser bem facinho Aqui a gente aperta o botão de pulo aqui na máquina Pra gente ir pro andar de cima Agora vão ter esses lasers aqui, ó Opa E eu caí bem em cima dele, né? Bem legal Beleza, deixa ele passar Vai vir inimigos aqui agora Aqui dá pra gente rebater as bombas, né? Não dá dano nos inimigos Mas pelo menos a gente não toma o dano delas, né? Beleza Vamos pra próximo andar A gente vai sempre subindo aqui Vai ter umas caixas aqui logo Ah não, não é aqui É no outro andar Aqui a gente dá o pulo duplo Pra alcançar essa máquina aqui em cima E eu recomendo que a gente destrua ela primeiro Porque aqui vão vir uns ninjas aqui E eles são bem chatos, né? Beleza Passa mais uma parte Agora vai vir mais uma parte Que vai ter laser, né? Aquele laser no centro Vai ter dois agora E eu acho que vão vir uns arqueiros Eu acho Passei Opa Segura Segura Então Michelangelo é foda Por causa dessa Beleza É bom não perder muito o life Aqui vai vir um life aqui Vou ter umas caixas aqui agora E vão ter esses canhões É bom que a gente aproveita Para a defesa Para a defesa Beleza Cuidado com as dinamites Tem um lifezinho Tá, vamos tentar não perder tanto life agora Agora é o último andar Desse primeiro ato aqui A gente tem que tentar não perder muito life Porque se a gente pede muito life É, agora tem a segunda parte E vai ter um life logo de início Mas é bom que a gente não perca tanto, né? Beleza A gente bate para cima aqui Para inibir o ataque dos ninjas Beleza Aí agora A gente está nesse elevador Agora vai ter uma seção de raio As portas fecham A gente vai ter uma seção de raio Para desviar Agora é só a gente vir para o canto Aqui Depois que aquele raio do canto apareceu aqui A gente pode ficar aqui numa boa Essa primeira seção de raios É simples Beleza Agora o elevador vai parar Vai vir mais inimigos aqui Beleza As portas vão fechar Mais uma seção de raio Lembra aquele esquema que eu falei para vocês A gente não precisa esperar o raio sumir totalmente Para poder passar Porque senão não dá tempo de passar pelo outro Então aqui a gente fica já aqui Esses caras com a arma São um pouquinho mais chatos Mas beleza Conseguimos derrotar sem perder tanto life Mais uma parte de lasers Beleza A última parte aqui Vão vir dois desses Desses inimigos aí Um pouquinho mais chato Beleza E passamos a Segunda parte da fase aqui Vamos para o terceiro ato Terceiro ato Agora a gente vai ter que enfrentar o run O run Ele vai ter Um esquema Que ele ataca Por exemplo Ele sempre vai dar esse ataque Deixa eu pegar aqui um life Vamos atacar E afastar dele Esse pulo Que é um pouco complicado Se puder pular na hora Se puder pular na hora Sempre que a gente passa por cima dele Ele fica procurando a gente Por um tempo Ah tá Eu não estou conseguindo prever Esse pulo dele Ó Cuidado com essa investida Ele chega no life dele Na metade Ele vai Fazer um outro ataque Cuidado com isso aí Agora Agora ele já vai Já vai ainda A bomba Ela acerta a gente Em qualquer ponto Então tem que tomar bastante cuidado Com a granada Para não acertar Beleza E o ataque mais chato dele É o pulo Porque é meio rápido Para você prever E conseguir pular rápido É meio difícil Mas é o esquema esse Você dá dois golpes Afasta Dois golpes Afasta Passa por cima dele Quando você estiver encurralado E quando você passa por cima dele Ele fica te procurando E dá para você dar mais golpes Então sempre vai fazendo isso Que você vai conseguindo Administrar bem a batalha contra ele Bom Então está aí O Oroku Saki O grande destruidor E é ele que nós vamos enfrentar agora Batalha com o destruidor Nós vamos ter três etapas Ele vai ter três A gente vai ter que tirar o life dele Três vezes Beleza Aqui a primeira parte Ele fica aqui em cima Dá para a gente atacar ele Aqui em cima Às vezes dá para a gente ficar Colado nele aqui Beleza Primeira parte da batalha Foi Vamos tomar cuidado aqui Agora ele vai fazer Umas criaturas aqui Elas vão tentar Ficar Pegando a gente Aí se a gente conseguir Mandar elas aqui para o canto Melhor coisa Dá para a gente ficar Fazendo esse esquema aqui Bastante tempo Beleza Consegui trazer as criaturas Aqui para o canto É Não consegui Derrotar ele aqui Rápido Beleza Vamos para a última parte Aqui dele agora Mais uma vez As criaturas Aqui né Beleza E é isso aí E é isso aí Esse é o esquema dele Galera É só ficar nisso aí A gente consegue Derrotar ele fácil Acho que a parte Mais difícil da batalha Realmente É a primeira A primeira parte da batalha É mais difícil Porque tipo Ele pula Aliás A primeira não A primeira é até fácil Por causa do pulo Porque no pulo é mais fácil de desviar A segunda é mais chata Porque aquele ataque Ele faz tanto na primeira Como na segunda Na segunda parte da batalha Não tem como a gente esquivar Ficando colado nele A gente tem que Se mexer Dar um jeito Então o esquema Seria legal Que eu não fiz Não mostrei no vídeo Porque eu acho que seria legal Você dá ataque Você dá um Dois Três ataques Eu acho que dois ataques E pula Essa espadada dele Porque aí ele vai Dá pra você pular Por cima dele Pra esquivar Do projeto Que sai Do golpe Tá Então beleza Bora Pro final Do jogo Vamos curtir Aí A ceninha final A ceninha final A cena final Que diga-se de passagem Eu achei tão esquisito Em questão de história Porque Como eu já tinha até citado Eu não lembro muito bem A A primeira história De 87 Que ficou famosa Onde ele se Onde o Tartaruga Ficou famoso A primeira história Eu não lembro Mas nessa aqui O Splinter Ele é Ele não é o O Ramatoyoshi Ele era o rato De estimação Do Ramatoyoshi Já no Tartaruga Agora Nesse que tá passando Que é o da Nickelodeon Ele é o Ramatoyoshi Ele foi transformado No Ramatoyoshi Porque as transformações Dos mutagênicos Elas são mais ou menos Assim Tem que ter uma criatura E a pessoa Aí vai transformar Naquela Vai fazer a mutação Daquilo ali Entendeu De vez em quando Acontece diferente Como focado as tartarugas Só viraram Tipo Eles eram tartarugas mesmo Mas por exemplo O Baxter Foi transformado E tinha uma mosca Próximo dele Então por isso Que muita gente Fez a mutação dele Com a mosca Assim como Outros personagens Também Quando fazem a mutação Quando são expostos Ao mutagênico Tem sempre um animal Perto Alguma criatura Perto Que eles vão transformar Naquela criatura Você é uma mutação Daquela criatura E você vê aí O Destruidor Ele trata O Hamato Yoshi Como um mestre Tipo Ele é um mestre E nessa série nova Da tartaruga ninja O Hamato Yoshi E o Orokusaki Eles eram Acho que eles eram mestres Eles eram mestres Os dois na verdade Eles eram companheiros De treino Então tem sempre alguma Em relação as histórias Tem sempre alguma mudança Que eles fazem Nas histórias Das animações Mas enfim Não dá para entender Por que tem tanta mudança Mas enfim Pelo menos o jogo é legal O jogo tem as falhas Por exemplo Dos cristais Que eu acho Que os cristais Eles são Na verdade Não é bem o jogo Acho que a Konami É mais culpada Nesse ponto Que você pega os cristais E vocês vão ver Para nada Praticamente Só para você ganhar Uma telinha no final Que sei lá Compensaria muito mais Você Sei lá Você não pegar os cristais Entendeu Tanto que eu até citei Que eu não queria fazer No hard O projeto Justamente por isso Porque eu joguei no hard Antes de fazer o projeto E cara É a mesma coisa Tipo Você pega todos os cristais No hard Você se mata Para derrotar o destruidor Porque o destruidor No hard Eu achei ele muito chato Muito difícil Né E cara É a mesma coisa O mesmo final do normal Então assim Cara Eu gosto de me desafiar De jogar no hard Mas cara Se o jogo não me dá Nenhuma recompensa a mais Por isso Eu não vou me matar Eu vou jogar no normal Para que eu vou jogar no hard Né Então por isso que eu Preferi realmente jogar no normal Aí eu deixo assim Sempre explícito Que se você quiser jogar no hard Fica por uma questão De desafio seu Né Saiba que você não vai Ter diferença nenhuma No hard De final A mesma coisa O que influencia Um pouquinho só No final São você pegar Os 20 cristais Durante o jogo Se você pegar os 20 cristais O final Ele vai ter uma Mudancinha de nada Que eu vou até falar Para vocês aí depois Né A gente tem a Essa parte aqui Daria até para eu cortar Eu não estou querendo cortar Porque é o finalzinho Olha Esse é o final do jogo Eles vão aparecer pulando Que nem uns Uns sapos doidos Aí Sapo não E E E E E depois lá na frente Vai ter uma animaçãozinha Que eu vou falar para vocês Mas então é isso galera Eu Vou Como esse tipo de bicho Gaguejou Eu vou agradecendo A todos vocês Que acompanharam a série Que curtiram Mais uma vez Eu já falei até no começo Do vídeo Mas mais uma vez Eu peço desculpas Pela confusão Na votação Que eu acabei Fazendo a votação De uma forma Que não ficou clara Para todo mundo Né Para os próximos Que eu for usar Esse sistema de votação Aí eu vou deixar Uma coisa mais Clara Para todo mundo Poder votar Beleza E espero vocês No próximo projeto Semana que vem Aqui Né Que também é de um super herói Mas eu não vou Falar quem é E a diferença É essa telinha Tá A única coisa mais Que tem É essa tela Tipo Se você não pegou os cristais Você só não vai ver isso Até mais Fui Tchau Tchau